A minha primeira biblioteca foi a minha avó, analfabeta, mas sabia romances de cor e era um encanto escutá-la. O que formou a minha alma foi a leitura dos poemas, que é feita mais de intensidade e de fulgores. A poesia dá-nos mais espaço para o silêncio. É como um relâmpago a que se segue muita outra coisa, que é a da construção do leitor. A oração diária do livro dos Salmos foi música no meu ouvido. A leitura da poesia foi uma espécie de iniciação ao ato de ler. Penso que a poesia é uma ordem mendicante. Os poetas são mendigos do real. Por vezes temos uma atitude de dominação sobre as coisas e os outros, mas, se cairmos em nós, percebemos que somos e sabemos pouco. A aceitação dessa escassez é fundamental para nos abeirarmos do mundo de outra forma. A luta da några escassez é fundamental para nos abeirarmos do mundo de outra forma. A luta da nossa escasez é fundamental para nos abeirarmos do mundo de outra forma. Obrigado.